Conforme prometido, estou aqui mostrando o que eu tomo pela manhã em jejum. Mas olha só, embora eu esteja diante de produtos naturais, eu vou explicar para você cada um desses produtos, desses alimentos ou suplementos alimentares, é interessante você conversar com o seu médico. Por quê? Tem alguns produtos que têm interação medicamentosa. Então pode ser que você, por exemplo, com açafrão, que é açafrão da terra ou cúrcuma, tem interação e pode, por exemplo, aumentar a possibilidade de sangramento. Então tem alguns produtos que são contraindicados em gastrite, por exemplo. O mel é um produto que é contraindicado em crianças abaixo de um ano de idade. Então a gente está aqui com, eu vou explicar para você direitinho como é que eu faço. Você está vendo aqui, olha, aqui tem a quercetina, que é para tomar. Três castanhas do Pará, que fazem reposição natural de ômega 3. Tem o limão, que eu já cortei aqui agora para não ficar perdendo muito tempo aqui no vídeo para mostrar para vocês. Mas o ideal é que você esprema na hora que você vai ingerir, porque senão a vitamina C vai se perdendo com esse suco pronto. Então o que é que você faz? Eu, em geral, faço o seguinte. O açafrão da terra, aqui, olha, pego uma colherzinha, realmente meia colher de chá mais ou menos, essa açafrão da terra. Esse açafrão da terra é um produto orgânico, portanto não tem agrotóxico, não tem defensivo agrícola, não tem metais pesados. É um produto feito na fazenda Sítio de Maria, que é lá em Sama, que fica no distrito de Macaé. Aqui o gengibre também, um pouquinho de gengibre. O própolis, eu coloco 10 gotinhas desse própolis, também é dessa mesma propriedade, lá desse A Graça de Maria. Tem até um vídeo que eu fiz sobre isso, porque eu estive nessa propriedade e vi que eles fazem com muito carinho, muito cuidado, e não tem nenhum produto orgânico, não tem nada de tóxico, essas coisas. Aqui eu coloco 10 gotinhas do própolis. Pronto. O mel, ele é opcional. Você não vai fazer, por exemplo, em pessoas que estejam com sobrepeso, você não vai fazer em crianças abaixo de um ano de idade, que é contraindicado, inclusive. Então, eu já fiz o própolis, o açafrão da terra, o cúrcuma, o gengibre. Boto um shotzinho de água aqui, para não ficar muito ácido. Misturo tudo direitinho. E olha, não vou dizer que é gostoso, mas não é gostoso não. Não é mesmo, mas é necessário. Olha, não é bom, mas é necessário. Com esse tipo de shot, você vai ter melhora da resposta e búlina, tudo natural. Quando eu adoeço, eu pego alguma infecção, eu dobro a dose. Então, eu tenho esse cuidado, né? Sendo que tem alguns limites, por exemplo. O açafrão não pode ultrapassar 10 gramas por dia. Eu, por causa da especificidade de cada um desses principativos, eu vou tomar cuidado e vou fazer um vídeo. Ah, os benefícios do gengibre, da cúrcuma, do mel. Do mel eu já fiz. E de outros produtos. E as castanhazinhas que eu vou comer também. Não vou comer para não ficar falando de boca cheia para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tomem esse shot diariamente. E busquem fornecedores que garantam que o produto é um produto orgânico, sem defensivo agrícola, sem agrotóxico. Porque aí você faz uma ingestão de produtos mais naturais. É aquilo que eu falei para vocês. Eu recomendo esse local, que até vou deixar na descrição aqui no vídeo, no telefone, porque é um produto legal que vale a pena você conferir. E não é uma coisa cara. Um saquinho de 400 gramas de cúrcuma dura muito tempo. Muito tempo. Tá bom? É isso aí. Gostaram? Dê o seu like, por favor. Não deixe de se inscrever no meu vídeo. Não deixe de compartilhar. Porque são informações como essa, que a indústria farmacêutica odeia. Mas nós, cidadãos comuns, adoramos. Fica aqui. Fique bem. Fica com a gente. Um beijo.